Ah, era o pessoal da Alta Linguagem conversando com o Monarque, né, conversando com o Monarque. E aí eles falam que o Peter não é anarco-capitalista de verdade, porque ele tava falando que na Ucrânia o palhaço lá, que é o presidente deles lá, que é um palhaço, né, o palhaço que é presidente deles lá, tava obrigando as pessoas, né, a ir lutar na guerra. E quem se negar aí, e quem for recrutado e se negar aí, eles vão pros tribunais lá, onde eles, literalmente, eles executam as pessoas que não estão dispostas a lutarem na guerra, né. E tem mais de 100 pessoas e tal que foram convocadas, se recusaram aí e foram executadas pelo governo da Ucrânia, né. Eu particularmente desconhecia tal informação, né, eu como anarco-capitalista, obviamente sou contra o governo te obrigar a fazer qualquer coisa, indiferente por qual motivo seja, indiferente, tá ligado? Eu sou anarco-capitalista e eu acho correto as pessoas quererem defender, ah, o pessoal está querendo invadir a minha propriedade, o pessoal está querendo invadir o meu país, e eu querer ir por livre e espontânea vontade de lutar para defender a minha pátria, defender a minha família, em última análise, né, eu querer fazer isso por livre e espontânea vontade, show, lindo e maravilhoso, belo e moral, entendeu? Agora, o governo obrigar pessoas a irem morrer na guerra é um pouco complicado, tá ligado? Eu desconheço realmente essa informação, não sabia que existia essa informação, não sei se isso é 100% real, creio que o pessoal da Alta Linguagem não estaria inventando isso, obviamente, tá? Mas eu tenho olhado muito o Reddit, tem uma aba no Reddit, barra R Combat Footage, né, e lá tem muitas gravações de, geralmente são drones ucranianos explodindo soldados russos. Cara, aí eu acho fantástico, parece um joguinho de computador, é lindo, é maravilhoso, toda hora tem um pessoal numa trincheira, vem um drone, larga uma granada, os caras se explodem, é uma parada que eu acho, assim, muito legal de olhar, né, legal porque não é no meu, né, legal, pimenta no cu dos outros pra mim é refresco, né? Volta e meia tem, né, drones russos atacando ucranianos nas trincheiras e vice-versa, né, tem vários tipos ali de... é Combat Footage, cara, né, são filmagens dentro do campo de combate e tudo mais, né? E tem bastante disso, né, cara, tem realmente bastante disso, tem lá combates, às vezes tanque contra tanque, pessoas explodindo prédio, cara, umas doideiras, assim, insanas, né, cara? E eu fico imaginando como que funciona a cabeça dos soldados que estão lá, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado dos estupradores de bebês, né, tanto dos nazistas quanto dos estupradores de bebês, aí você entenda como você quiser, né, eu fico imaginando como que deve ser a cabeça desses soldados quando eles estão lá, eu falei isso só pra gerar polêmica, quando eles estão lá na guerra, cara, sabendo que a qualquer momento pode cair uma granada no teu pé largado de um drone da DJI, tá ligado? O cara tá lá, dirigindo um drone, largando a granada nos pés dos caras, e literalmente é isso, tá ligado? Não são drones feitos, existem drones exclusivamente pra explodir tanque, coisa nada do tipo, mas nós estamos falando aqui de drones adaptados, né, aqueles dronezinhos da DJI que você vê por aí, o cara leva lá uma, duas granadas nele, sai voando, aperta o botãozinho, né, libera lá, larga a granada, é aquelas granadas, tem diversos tipos de granadas, né, eu conheci isso no canal do John, Johnny, uma coisa assim, Johnny e Johnny, uma coisa assim no nome do canal do cara, onde ele explicou, né, os tipos das granadas, tem a que cai e no impacto ela explode, tem a que cai e demora alguns segundos, tem diversos tipos, né, elas geralmente são pintadas com uma cor diferente, né, mas achei bem legal. Mas a questão é que, tipo assim, cara, imagina o que que passa na cabeça desses soldados, de ambos os lados, né, os estupradores de bebês ou os nazistas, né, imagina tu tá lá, cara, e a todo momento tá caindo granada de drone, cara, assim, tu vê um desprezo pela vida humana muito grande, tá ligado, em ambos os lados, em ambos os governos, né, o Putin tá mandando pessoas pra ir lá morrer no moedor de carne, o palhaço da Ucrânia tá mandando, o palhaço que eu digo, pessoal, tô me referindo a que ele era um comediante, entendeu, você pode entender isso como você quiser, você pode falar que a propaganda russa me comprou, ou que a Ucrânia me comprou, e se qualquer um desses governos quiser me comprar, assim como supostamente comprar o Peter do Ancapsul, por favor, cara, podem mandar dinheiro aqui, eu visito a Ucrânia, eu visito a Rússia, eu vou pra qualquer um desses países, falo que é tudo legal, leio o roteiro que vocês quiserem lá, tá, desde que caia Bitcoin na minha conta, tamo tranquilo, tá, então deixo aqui o convite pro governo ucraniano ou pro governo russo, quiser me patrocinar aí, irmão, tamo junto, se quiser me levar, vou morar lá, tá, eu vou morar lá, só pagar, tô morando, tô levando minha família, não tem nada aqui no Brasil mesmo, não tem nada me segurando aqui, eu vou pra lá, minhas filhas tão loucas pra aprender russo, loucas pra aprender ucraniano, loucas pra aprender outra língua, aí, irmão, e tamo junto, é nóis, tá. Mas, cara, tu vê um desprezo pela vida humana, né, tão grande nessas linhas de combate, porque eu sou, talvez não pareça, mas eu sou um aficionado pela Segunda Guerra Mundial, eu olho todos os documentários, todos os filmes que eu puder imaginar sobre Segunda Guerra Mundial, porque eu vejo que, na Segunda Guerra Mundial, a gente vê, assim, quais foram os limites que o ser humano chegou, tá ligado? Tanto pra aguentar sofrimento, quanto pra causar sofrimento em outras pessoas. Um dos últimos vídeos que eu olhei, até sobre a Segunda Guerra, entrando um pouco sobre isso aí, foi um documentário, se eu lembrar, vou deixar o nome aí em algum lugar, mas foi sobre a questão dos massacres dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e o pessoal fala que morreram 6 milhões, né, de judeus, estima-se, né, que são 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, e na minha concepção, cara, a grande maioria desses judeus tinha sido mortos em campos de concentração, né, enquanto, na verdade, não foram, assim, a maioria em campos de concentração, né, tem um estudioso lá que fala, né, que, tipo assim, foi cerca de 2 milhões de judeus em campos de concentração, e cerca de 2 milhões de judeus morreram mortos por pessoas comuns. Cara, e tem um documentário ali, cara, agora eu me esqueci o nome, se alguém olhou, comenta o nome, por favor, aí, mas é o governo alemão recrutando pessoas normais, cara, taxistas, pessoas que trabalham normais, cara, tá ligado? Como a guerra já estava acontecendo, a guerra já estava acontecendo, e eles recrutaram essas pessoas, pra essas pessoas fizeram treinamento lá de 6 meses, uma coisa assim, ensinando a mexer com arma e coisa errada, e essas pessoas foi passada uma missão pra elas, tá? E é o contrário do que diz a história, que o pessoal fala assim, poxa, mas os nazistas estavam apenas cumprindo ordens, né? Chega lá o cara, né, chega lá o alemão, né, do partido nazista, e ele fala assim, galera, a gente vai ter que matar 1.500 judeus que estão aprisionados, boa parte deles, quase, em sua maioria, mulheres e crianças, e nós vamos ter que executar eles, nós vamos levar pra floresta e vamos executar eles. Então foi criado, as polícias das cidades começaram a criar mini comandos de extermínio, entendeu? Onde eles pegavam os prisioneiros, levavam pra uma floresta e executavam, mulheres e crianças e tudo mais. Então chega o líder do pelotão lá, né, e tem os relatos, tudo muito bem documentado disso, né, escrito, né, como foi e tudo mais, e o cara fala, olha galera, assim, a gente, ele tá lá, a galera que foi treinada, né, ele fala assim, olha, a gente tem uma missão muito difícil, né, ele fala lá que o cara aqui falou, tava muito abatido, tava muito abatido e coisa nada, e ele fala assim, cara, nós vamos ter que executar 1.500 mulheres e crianças, tá? Então quem quiser sair, quem não, ele explica, né, obviamente, não é, ai, vamos lá matar, só isso, não, ó, o Führer mandou a gente fazer isso, porque eles são seres inferiores, aquela desumanização que os nazistas fizeram em cima dos judeus, né, explica tudo aquilo, e aí ele fala assim, nós vamos ter que ir lá matar 1.500 mulheres e crianças com um tiro na nuca, tá? E aí ele fala assim, quem não aguentar isso sai, né, e aí demora um tempo, sai um, sai outro, sai outro. Então, tipo assim, muita daquela parada assim de, ah, os caras estavam apenas cumprindo ordens, eles poderiam ter negado cumprir essas ordens, porque muito se fala na história de que quem negava-se os nazistas ou os alemães que negassem executar judeus ou algo do tipo, eles eram mortos pelo partido nazista. E, na verdade, ali mostra, né, tipo, tem um historiador ali, tem um cara lá de 100 anos de idade, e foi o primeiro caso dele, foi esse caso aí, lá atrás, quando ele tinha, sei lá, 18, 19 anos, foi bem interessante, e ele comenta assim que, sim, eles tinham escolha, eles, a grande maioria, ou para não dizer em sua totalidade, eles podiam ter escolhido não executar os judeus, entendeu? Então, eu achei bem interessante isso, porque aqueles 6 milhões de judeus, que na minha cabeça, sei lá, 90% deles tinham morrido em campos de concentração, não foi bem assim, foi apenas, né, 2 milhões de judeus em campos de concentração, cerca de 2 milhões morreram nesses, mortos por esses mini grupos de extermínios, que eram monitorados, que eram feitos. E aí mostra como que era o comportamento dentro desses grupos de extermínio ali, né, onde alguns deles criaram um tesão por aquilo, gostavam de fazer as execções, outros faziam, mas ficavam, tipo, muito malucos, e outros simplesmente queriam ficar meio que longe, mas participavam para não levar desonra ou algo do tipo. O cara que ficava lá fazendo comida para eles, e coisa da outra do tipo, sabe? Tinha vários grupinhos dentro do próprio grupo de extermínio, tá ligado? Isso eu achei fantástico, tá ligado? E é isso uma coisa que remete bastante ao que está acontecendo agora na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, né? Tem pessoas que com certeza estão indo lá com sangue nos olhos, estão indo lá, assim, batendo no peito, vou defender o meu país, ou os russos, ah, sei lá, vou lá para estuprar crianças, ou matar crianças em micro-ondas, não sei, entendeu? Então, tipo, tem pessoas que realmente querem fazer aquilo, e eu, como anarcocapitalista, prego isso, né, cara, as pessoas fazerem as coisas, né, por livre e espontânea vontade, e não por pressão de um Estado, entendeu? Mas voltando nesse documentário, cara, que é um documentário muito bom, recomendo que vocês olhem, tem uma história fantástica, cara, não apenas, tem uns plots ali, né, porque eles mostram algumas pessoas e tudo mais, tem uma história muito boa, mostra a história daquele cara, e, cara, é muito insano, cara, tu vê que, sei lá, por mais que eu já tenha visto centenas de horas de seriados sobre Segunda Guerra Mundial, de filmes, né, reais, e tudo mais, Redescobrindo a Segunda Guerra, foi um dos últimos filmes, dos últimos seriados que eu olhei agora também, que é realmente muito bom, né, mas, cara, tu vê que, tipo assim, apesar de eu ter, sei lá, mais de mil horas assistidas de conteúdo, e livros que eu li, coisas que eu olhei, documentários no YouTube, eu não sabia disso, cara, eu não sabia que boa parte dos judeus, que cerca de 2 milhões de judeus, foram mortos por mini grupos de extermínios feitos por trabalhadores normais, cara, padeiros, policiais, e coisa do tipo, tá ligado, e foram exterminados dessa forma, né, e só pra finalizar esse assunto, é uma coisa interessante, que isso é relatado bem a real mesmo, que muitas dessas pessoas, que executavam mulheres e crianças e tudo mais, eles pegaram e começaram a ficar malucos, né, cara, muitos desses alemães aí começaram a ficar malucos, e foi por isso que foram criados os campos de concentração, os campos de concentração foram criados, pra, tipo, conseguir eliminar a maior quantidade de pessoas indesejadas possíveis, né, ali tu bota, sei lá, homossexuais, judeus, ciganos, e toda a gama de pessoas que eles julgavam que não era puro, né, não era de sangue puro, ou algo do tipo, mas foi, ela foi, os campos de concentração foram criados porque os soldados alemães estavam cometendo muito suicídio, né, e lá nesse primeiro grupo de extermínio ali, que relata bem, que tem muita documentação, mostra ali que, tipo, foi um ou dois caras já cometeram suicídio já na primeira noite, né, imagina tu ficar o dia inteiro matando mulher e criança, cara, com um tiro, só que, tipo, não é uma coisa que uma pessoa normal sairia, sabe, depois, assim, normal e chegaria em casa, como foi o seu dia de trabalho, amor? Ai, foi bem difícil hoje, não, não é assim, acho que o cara fica meio maluco mesmo, tá ligado? Então, tipo, eu achei muito interessante a apresentação e como foi feito aquilo ali, e são dados que eu não conhecia, tá ligado? Então, tipo, mas voltando aos campos de concentração, ele foi criado, então, por quê? Os soldados, os soldados nazistas, eles meio que só administravam os campos, né, eles não encostavam a mão nos cadáveres, eles, quem recolhia os cadáveres eram judeus, eram pessoas que já estavam trabalhando dentro do campo, campo, né, então, tipo assim, eles fizeram aquilo pra proteger os soldados alemães, pra eles não verem as coisinhas feias, que eram feitas lá dentro e tal, claro, ó, novamente, certamente tinha gente ali dentro que gostava muito de fazer aquilo lá, tá ligado? Mas, sei lá, cara, só pra falar pra vocês, cara, que tem seriados muito interessantes, e eu gosto de ver muito isso, pra ver qual que é o limite que o ser humano chegou tanto em causar sofrimento, e aguentar o sofrimento, tá ligado? E saber que agora, olhando essas guerras entre, olhando essa guerra meio que ao vivo, né, praticamente a gente tem, assim, dezenas, centenas de informações e vídeos da guerra Ucrânia-Rússia, a gente consegue ver o terror, né, a gente consegue tentar imaginar um pouco do terror que aquelas pessoas ali, estão passando, e tomara que essa porra acabe uma hora dessas, né, cara, mas eu não creio que seja de uma vontade mundial acabar com essa guerra, tá ligado? Eu acho que ainda, talvez escalone um pouquinho mais, eu não vejo que vai escalonar pra uma terceira guerra mundial, mas eu acho que vai escalonar um pouquinho mais pra enfraquecer a Rússia e tal, né, mas, ok, não sou nenhum especialista em geopolítica, eu sou apenas um cara que gosta de ver nazistas levando tiro, explodindo com bombas, então, vambora, vamos continuar live aí que o, não dá pra começar com isso aí que o assunto é meio punk, né, galera?